Hoje, dia 11 de maio, André Marinho e Tomé Abdute protagonizaram uma bela briga em meio a uma discussão política que terminou empurrada no pânico da Jovem Pan. Tomé Abdute, defensor de Bolsonaro, não aguentou as críticas de André quando partiu para cima do comentarista, após ser chamado de chorão. Confira. Os dois tiveram que ser separados pela equipe e seguranças do programa. Tamanha a confusão. Em meia briga dos dois, Emílio Surita, âncora do programa, teve que chamar o break enquanto os dois caíram na porrada. Na volta do programa, André e Tomé não estavam mais no estúdio. Emílio pediu desculpas pelo ocorrido e encerrou o programa. André Marinho se manifestou pelo Twitter e diz que foi agredido por um homem 20 anos mais velho que ele e ainda sofreu ameaças de um segurança armado do convidado do pânico. Até o momento da gravação deste vídeo, Tomé Abdute não se manifestou sobre o ocorrido.